Aproveitava esta oportunidade para abordar uma outra dimensão do dossiê Casa de Douro, da novela Casa de Douro. Se de facto não houver aqui reversão nenhuma deste processo, nós não desejamos essa reversão, vamos aguardar, se não houver reversão deste processo, há uma outra dimensão que é a dimensão da transparência da Casa de Douro. Os últimos 20 anos de Casa de Douro são uma coleção de suspeitas, uma coleção de situações rocamolescas que não dignificam a região, desprestigiaram totalmente a região, fizeram com que, por exemplo, os sócios da Casa de Douro de inscrição obrigatória deixassem de pagar cotas, menos de 10% dos viticultores do Douro pagam cotas e, portanto, há aqui também, a par do projeto estratégico da visão que têm para o Douro, há esta componente, esta dimensão da transparência da Casa de Douro. É preciso uma Casa de Douro com paredes de vidro, neste virado página. É preciso uma Casa de Douro que seja claro para todos quais são os vencimentos dos seus diretores, qual é o modelo de revisão e de certificação das contas, como é que o funcionamento geral da Casa de Douro vai ser fiscalizado, com que entidades, com que organizações, portanto, precisamos de uma Casa de Douro com paredes de vidro. À mulher de César não basta ser séria, é necessário parecer ser séria e aqui, mais do que nunca, isso se aplica. Da nossa parte, eu gostava de ouvir a vossa posição sobre esta dimensão da transparência, da nossa parte, enquanto deputados, estaremos atentos ao vosso desempenho, estaremos vigilantes, temos plena confiança nesta solução, mas vamos manter-nos vigilantes, a bem do Douro, a bem dos Dorienses, a bem dos pequenos e médios lavradores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.